Olá, você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. Sábado e domingo a gente dá uma folga aqui para o pessoal, principalmente para quem responde as perguntas. Hoje nós vamos tratar de direito do trabalho e eu já vou dizer para vocês quem é que estará aqui conosco respondendo as perguntas de vocês. Lembrando que aqui não fica nenhuma pergunta sem resposta, nós respondemos a todos os questionamentos que vocês mandam aqui para o programa, está bem? Bem, vocês podem mandar para os seguintes endereços, as perguntas que vocês têm, vocês mandam para os seguintes endereços. Vocês podem mandar para o nosso WhatsApp ou então para o nosso e-mail. Vocês, qualquer um desses endereços que vocês mandarem, as perguntas chegarão aqui e elas serão imediatamente respondidas. Às vezes demoram um pouco mais, um pouco menos, porque nem sempre a gente pode responder a todas as perguntas no mesmo programa. Está bem? Então, está. Eu prometi dizer para vocês quem é que vai estar aqui comigo hoje no programa, quem é que estará aqui comigo no programa Consumidor em Pauta, tratando de direito do trabalho. Consumidor, tenho o prazer muito grande de receber aqui, ele que já é antigo aqui no programa, né? Doutor Marcelo Armigliato de Jesus, tudo bem, doutor? Olá, Machado, tudo bem? Me permita fazer uma saudação para o pessoal aí que nos acompanha, pela telinha da TVE, também pelas nossas redes sociais, pelo YouTube, a nossa equipe técnica, a nossa produção. É um prazer enorme estar de volta aqui contigo, Machado. Doutor Marcelo fez uma saudação especial a todas as pessoas que trabalham aqui na TVE também. E eu me junto a ele para saudar a todos os que estão na técnica e na produção do programa. Vou colocar os óculos, doutor Marcelo, porque as perguntas aqui são muitas. E a primeira é a da dona Tânia, sou síndica, possuímos um zelador e um auxiliar de serviços gerais que faz a limpeza três vezes por semana. Gostaria de saber se eu não poderia ficar apenas com o zelador. Ele não poderia fazer a limpeza do condomínio? Pergunta da dona Tânia. Pergunta interessante da dona Tânia. Vamos lá. Não existe no CBO, na Classificação Brasileira de Ocupações para o zelador, a palavra limpeza. Não está nas atividades previstas para a função do zelador, portanto, junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, a limpeza das áreas comuns dos condomínios. Primeiro ponto. Segundo ponto. Bom, não havendo essa possibilidade junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, precisamos verificar o que diz a norma coletiva aplicável à categoria. A norma coletiva aplicável à categoria dos empregados em edifícios aqui de Porto Alegre, do SINDEF, também não fala absolutamente nada. Ou seja, não diz que o zelador pode fazer a limpeza de condomínios. Logo, aqui para o Rio Grande do Sul, não é possível que o zelador faça a limpeza dos condomínios, a menos que você tome três atitudes. Faça um aditamento contratual com esse zelador, insira nesse aditamento contratual a previsão para a limpeza e o correspondente pagamento de um adicional por limpeza. Afinal de contas, você estará agregando novas tarefas para esse zelador e ele deverá receber por isso. Então, você vai precisar fazer um aditivo do contrato, pagar um adicional pelo serviço de limpeza e mais, como o zelador fará a limpeza de um condomínio, normalmente quem faz a limpeza de um condomínio está em contato com agentes nocivos à sua saúde. Então, além desse adicional de limpeza, você terá que pagar também o adicional de insalubridade para esse zelador, que pode variar aí de 20% ou até 40% caso ele tenha que recolher lixo e também limpar banheiros. Certo? Então, somente será possível fazer isso que a Tânia está pretendendo através de um aditamento contratual, de um pagamento de um plus salarial e do pagamento do adicional de insalubridade. Caso contrário, não é possível. A próxima pergunta é do Pedro. Tem um pequeno comércio que precisaria continuar, é contratar uma pessoa para limpeza. A minha necessidade seria de três vezes por semana, das oito às doze. Nesse caso, eu teria que pagar o salário mínimo para essa pessoa? Pergunta ao Pedro. Interessante a pergunta do Pedro. Na verdade, você terá que pagar o salário mínimo proporcional. Por quê? Porque existe uma ferramenta na CLT chamada contrato a tempo parcial. Sempre que a necessidade do empregador for inferior a 30 horas semanais ou 150 horas mensais, ele poderá fazer uso desse contrato a tempo parcial. Eu não preciso, se a minha necessidade é menor, eu não preciso contratar alguém para 44 horas semanais ou 220 horas mensais, eu posso contratar por menos. Até 30 horas mensais, eu posso pagar de maneira proporcional. Então, nesse exemplo, se a necessidade é três vezes por semana, quatro horas. Então, nós estamos diante de uma necessidade de 12 horas semanais, 60 horas mensais. Como é que ele vai descobrir o salário? Ele vai fazer uma regrinha de três, o salário mínimo é 1.320 para 220 horas. Aí para 60 horas, que é a necessidade semanal, X. O salário dessa pessoa vai ficar em 360 reais. Esse será o salário dessa pessoa. Agora, eu advirto o seguinte, é para limpeza. 360 reais o salário, como é que fica o adicional de insalubridade? Ele tem direito de receber o adicional de insalubridade. Para o adicional de insalubridade, eu não posso aplicar essa mesma regrinha da proporção. Para o adicional de insalubridade, a lei diz que ele deverá ser calculado sobre o salário mínimo. Então, o adicional em grau mínimo de 10%, o grau médio de 20% ou o grau máximo de 40%, sempre sobre o salário mínimo. Para o salário, sim. Posso aplicar a regrinha da proporção. Para o adicional de insalubridade, não. Eu devo calcular sobre o salário mínimo. Doutor Marcelo e eu, hoje, nós não combinamos. A gente, foi um acaso. Nós estamos de gravata iguais. Gravatas iguais hoje. É o bom gosto, não é, Machado? É o bom gosto. O doutor Marcelo já disse que é bom gosto. Já foi mais longe. Eu também diria, mas vou ficar por aqui. A pergunta agora é da dona Fátima. Estou pensando em pedir demissão porque estou com um novo emprego em vista. Nesse caso, eu teria que cumprir os 30 dias de aviso prévio, mesmo já tendo um novo emprego? Pergunta a Fátima. Dona Fátima, é importante a sua pergunta porque há uma certa confusão em relação a ela. Como é que funciona essa regrinha da obtenção do novo emprego? O empregador tem que dispensar ou não? Vamos lá, depende. Depende do quê? Depende de quem foi a iniciativa do rompimento contratual. Se foi o empregador, o empregador não quer mais, eu não quero mais, Machado, que tu trabalhas aqui na TVA. Eu estou, o empregador, te comunicando. Vou te dar o aviso prévio trabalhado. Nesse caso, tu vai trabalhar durante 30 dias. Se no décimo dia tu arrumares um novo emprego, eu, o empregador, terei a obrigação de te dispensar. Eu pagarei só os 10 dias e tenho a obrigação de dispensar os outros 20 dias. Agora, se for o Machado, o Machado diz, olha, estou pedindo demissão, estou indo embora da TVA, vou cumprir o meu aviso de 30 dias. Se durante o aviso que o Machado pediu demissão, ele arrumar um novo emprego, ele trabalhou 10 dias e arrumou um novo emprego, a TVA poderá descontar os 20 dias que faltaram. Por quê? Porque a iniciativa vai depender, a possibilidade do desconto ou não dos dias, vai depender de quem foi a iniciativa do rompimento do contrato. Então, se a nossa telespectadora é ela que está pedindo demissão, se ela arrumar um novo emprego durante o prazo que ela está cumprindo, ela poderá ser descontada, poderá ter o salário descontado do período faltante. Se for o empregador que teve a iniciativa da despedida, aí ele não poderá descontar, deverá dispensar esse trabalhador para que ele possa já começar imediatamente no novo emprego. Eu gostaria só de lembrar, o doutor Marcelo e os telespectadores presentes ao programa, que isso tudo é uma hipótese, entende? Eu não trabalho na TVA, isso aí tudo é o doutor Marcelo que inventou, aqui, para poder responder, fazer a resposta que a senhora precisa. Está bom, doutor Fátima, mas eu vou continuar aqui na TVA por muitos anos ainda. Diga-se, passageiro, doutor Marcelo. A pergunta agora é do Carlos. Tem um minimercado e uma operadora de caixa sofreu um acidente e ficará afastada pelo INSS sem previsão de retorno. Qual a melhor forma para substituir temporariamente a caixa operadora que se acidentou, doutor Marcelo? Pois é, Carlos. A CLT, ela tem uma ferramenta para isso também. Isso é comum. Muitas vezes, um pequeno comércio, tem uma pequena farmácia, um pequeno estabelecimento, tem lá um ou dois empregados e um deles acaba se afastando no INSS ou, se for uma mulher, ela sai em licença maternidade. O que fazer numa situação como essa? Existe a figura do contrato a prazo determinado. E ele pode ser usado justamente em situações assim. Ah, mas como? O contrato a prazo determinado, ele precisa ter uma data de entrada e uma data de saída. E quando ele se afasta do INSS, não sei quando ele retornará, ok? Mas ele precisa ter uma data de entrada e a data de saída precisa ser ao menos determinável. Quando será a data de saída? Quando será o fim desse contrato a prazo determinado para o substituto? Quando o empregado titular retornar do seu benefício previdenciário. Isso deverá constar no contrato a prazo determinado a data de início hoje e a data de término ao final do benefício previdenciário do empregado titular. Então, você poderá fazer uso desse contrato a prazo determinado com a vantagem de que não precisará pagar ao final nem a multa de 40% e nem o aviso prévio. Chegamos agora a um intervalo. Nós vamos fazer um pequeno intervalo aqui, doutor. Mas só o senhor tomar um golinho d'água aqui nessa caneca linda que o senhor está mostrando para os nossos telespectadores. A gente vai fazer o intervalo, a gente vai e volta. Estamos de volta. O programa é o Consumidor em Pauta e eu hoje estou tratando de direito do trabalho e estou conversando aqui com muito prazer com o doutor Guilherme Marcelo Armigliato de Jesus. Eu estou errando hoje, não sei porquê. Porque, de certo, faz muito pouco tempo que o doutor Marcelo está aqui comigo, mas tudo bem. Vamos lá então para a próxima pergunta. A pergunta é de um anônimo. Tenho um processo trabalhista e não consigo mais contato com o meu advogado. O que fazer? Pergunta o anônimo, doutor. Bom, vamos lá. A hipótese mais simples de obter um contato de um advogado é pela internet. Nós temos ali o Cadastro Nacional de Advogados, CNA. Então, se você digitar CNA OAB no Google, por exemplo, no primeiro link ali vai aparecer esse CNA com o nome do advogado ou com a OAB desse advogado, você terá acesso ao telefone dele. Digamos que o telefone esteja desatualizado. Aí você poderá ir até a OAB, explicar a situação, que você tem um processo em andamento, que está precisando falar com o seu advogado e que precisa do contato dele. Vá até a OAB e peça esse contato atualizado do advogado. Se nada disso funcionar e se você tiver um processo trabalhista, você poderá ir até a Justiça do Trabalho, explique para o servidor que você não consegue mais contato com o seu advogado e você precisa desse contato até para, entre aspas, guiar o seu processo, decidir os rumos do seu processo. Nesse caso, o servidor vai certificar isso nos autos e provavelmente o juiz vai fazer uma intimação para que o seu advogado tenha conhecimento, para que forneça os seus novos números de telefone, seu novo endereço, enfim. Essas seriam as possibilidades para localizar o advogado, Machado. A próxima pergunta é do Paulo. Ele diz o seguinte, trabalho como porteiro na escala 4 por 2, de 12 horas. O síndico quer substituir a minha escala pela de 12 por 36. O problema é que eu perderei todas as minhas horas extras. Ele pode fazer isso? Pergunto ao Paulo. Paulo, pode, pode. Por que ele pode? Porque o direito do trabalho, ele protege. Lá no topo da proteção não é o salário, não é a sua remuneração. O direito do trabalho se preocupa em proteger a sua saúde, a sua integridade física. E o entendimento é de que a escala 4 por 2, ela é mais nociva, ela é mais desgastante para o trabalhador do que a escala 12 por 36. Tanto que a escala 4 por 2, ela já caiu em desuso. Ela não é autorizada pelos sindicatos, ao menos os sindicatos que eu conheço. Então, é possível sim fazer essa alteração, até é recomendável que se faça essa alteração. Contudo, eu ressalto que sempre que o trabalhador, ele recebe por mais de um ano, habitualmente, horas extras, para que essas horas extras sejam cessadas, e na 12 por 36 ele não vai ter horas extras, então, para que as horas extras sejam cessadas, suprimidas, é necessária a aplicação de uma súmula, a súmula 291 do TST, que diz que para cada ano de trabalho recebendo horas extras, ele deve receber a indenização equivalente a um mês. Então, se eu recebo 500 reais por mês a título de horas extras, estou há dois anos trabalhando, eu deverei receber uma indenização de 500 vezes 2, de mil reais. Então, feita essa ressalva, feito o pagamento dessa indenização, é possível fazer essa alteração contratual da escala 4 por 2 para 12 por 36. A pergunta agora é da dona Carolina. Ela diz o seguinte, sou técnica de enfermagem e trabalho no turno da noite há dois anos. Meu empregador está querendo me transferir para o turno do dia, e, nesse caso, eu ficaria sem o adicional noturno. Ela quer saber, a dona Carolina, se o empregador pode fazer isso. Daí outra alteração lícita do contrato de trabalho. É possível fazer isso? E pelo mesmo motivo da pergunta anterior. Por quê? Porque se entende que o trabalho noturno é mais penoso à saúde do trabalhador. Então, será sempre possível se cria uma presunção de benefício quando aquele trabalhador é transferido do turno noturno para o turno diurno. Para a saúde dele, isso será melhor. Em que pese, realmente, ele vai perder o adicional noturno. O adicional noturno é condicional. Enquanto eu trabalho um adicional à noite, no período noturno, eu tenho o direito de recebê-lo. Se eu fiquei 10 anos trabalhando à noite, tenho o direito de receber durante 10 anos. Fui transferido para o dia, então, é possível. Inclusive, tem uma súmula 265, se não estou enganado, do TST, que diz que é possível a supressão desse adicional noturno. Então, seria possível. A pergunta agora é do Josias. Meu patrão está querendo fazer um acordo comigo. Gostaria de saber qual a diferença entre rescisão consensual e acordo extrajudicial. Tem diferença. E diferença é importante, Machado. A rescisão consensual é uma das formas de encerramento do contrato de trabalho. Assim como a despedida sem justa causa, a despedida por justa causa, a despedida com culpa recíproca. E essa é uma dispensa consensual. Nessa dispensa consensual, o trabalhador vai receber só metade da multa do fundo, vai receber só metade do aviso prévio, não vai ter acesso ao seguro-desemprego e vai poder movimentar apenas 80% do seu fundo de garantia. Ele não dará quitação do contrato de trabalho. É um acordo, mas ele poderá, através dessa rescisão por acordo, ele poderá demandar na Justiça caso ele tenha ficado sem receber algum direito, alguma parcela. Isso não quita o seu contrato de trabalho. Já o acordo extrajudicial é um acordo onde cada uma das partes, tanto o empregador quanto o empregado, devem constituir um advogado e levar este acordo ao juiz do trabalho e, uma vez homologado esse acordo pelo juiz do trabalho, aí sim não haverá mais possibilidade de reclamação. Essa segunda opção, acordo extrajudicial, ela dará quitação. E, portanto, é importante que o trabalhador sempre busque um advogado de sua confiança e não aceite um advogado indicado pela empresa. A pergunta agora é da dona Fernanda. E ela diz o seguinte aqui, doutor Marcelo. Trabalhei 10 anos na mesma empresa. Recebi aviso prévio no dia 10 de 6 de 2023. No dia 10 de 7, ou seja, um mês depois, descobri que estou grávida. Gostaria de saber se tenho algum direito, já que a gravidez aconteceu depois do término do meu contrato. Tem direito ou não, doutor? Tem direito. Tem direito mesmo já tendo encerrado o contrato. Por quê? Se ela trabalhou 10 anos, o aviso prévio dela é de quanto? É de 60 dias. O aviso prévio proporcional é de 60 dias. E o aviso prévio, ainda que indenizado, isso está lá no artigo 391-A da CLT. O aviso prévio, ainda que indenizado, ele integra o contrato de trabalho e é possível, ainda que no aviso prévio indenizado, tendo ela descoberta a gestação, ter direito à garantia de emprego, à estabilidade. Então, ainda que o contrato já tenha se encerrado há um mês, como o aviso prévio dela projetado era de 60 dias, ela descobriu a gravidez ainda durante o prazo do aviso prévio projetado. E, assim sendo, ela tem direito, na forma do 391 da CLT, a buscar a reintegração ao emprego, a proteção à maternidade, nesse caso. Veja você que o doutor Marcelo aqui responde a todas as perguntas e não tem nenhuma cola na mão, não tem nada. Ele responde as perguntas porque ele realmente sabe exatamente do que ele trata tanto. E hoje nós estamos tratando de direito do trabalho. Não é muito fácil, não é, doutor Marcelo, mas... É cada vez mais, Machado, sabe que a gente sente a idade chegando, às vezes os lapsos de memória começam já a aparecer, infelizmente. Olha, se o doutor Marcelo está ficando velho, imagina eu então, não é? Mas me sinto lépido e fagueiro. Ou seja, como se diz em São Gabriel, lépido e fagueiro. O senhor Igor, que não é o doutor Igor, que veio aqui no programa participar esses dias aqui, sou síndico e contratamos uma moça para serviços gerais, principalmente a limpeza. Ela está grávida e ouvi dizer que as mulheres grávidas não podem trabalhar com insalubridade. Não temos como recolocá-la para outra função. e ele quer saber, o doutor Igor, aliás, o Igor, o que ele deve fazer, doutor Marcelo? Machado, é uma situação. O condomínio pequeno tem uma única pessoa para fazer limpeza. E essa pessoa, então, fica grávida. Tem que se afastar. Por que ela tem que se afastar? Porque a gravidez impede que a trabalhadora exerça suas atividades em ambiente nocivo à sua saúde. A grávida não pode trabalhar com a insalubridade, ambiente insalubre. O que fazer? O que o condomínio vai fazer se ele só tem aquele posto de trabalho? Artigo 394, parágrafo 3º da CLT, responde. Nessa situação onde o empregador, ele não tenha onde realocar essa trabalhadora grávida em ambiente que não seja nocivo, essa gravidez será considerada uma gravidez de risco. Portanto, ela deverá pedir junto ao NSS a prorrogação da sua licença maternidade. Não é o empregador que vai arcar com esse ônus, será o próprio NSS que vai arcar com o pagamento dos salários durante esse período de afastamento. É por isso que as pessoas mandam perguntar, porque eles não têm aqui no caso aqui, por exemplo, não temos como recolocá-la em outra função. Aí é que entra exatamente o que o doutor Marcelo disse. É, existe a previsão da lei expressamente nesse sentido porque realmente a culpa não é de ninguém, não é do empregador, não é da trabalhadora, não é de ninguém. Então, que o NSS, que o Estado venha e consiga lá suprir essa impossibilidade do empregador recolocar essa trabalhadora. É justo isso. A última pergunta, doutor Marcelo, eu vou lhe dar um minuto para responder porque é um tempo assim fantástico. Sou portista de um condomínio. Cada condomínio era responsável por buscar as suas entregas na portaria. Agora mudou. O síndico e o novo síndico está querendo que eu entregue as mercadorias recebidas diretamente nos apartamentos. A pergunta do José é o seguinte, ele pode fazer isso? Sim, José, o síndico pode fazer isso. Essa atividade, essa alteração contratual é lícita, não há problema nenhum. Por quê? Porque ela é compatível com a sua condição pessoal. Houve apenas, você vai continuar recebendo as mercadorias e terá que entregá-las nos apartamentos. Isso não tem problema nenhum. Conforme eu disse, no artigo 456, parágrafo único da CLT permite que toda a tarefa compatível com a sua condição pessoal seja feita, seja agregada ao seu contrato de trabalho. Chegamos ao final de mais um Consumidor em Pauta que hoje tratou de direito do trabalho e eu tive muito prazer em contar aqui com a presença do doutor Marcelo Armigliato de Jesus. Amanhã eu estarei de volta aqui, estarei no mesmo horário tratando de mais um Consumidor em Pauta. Muito obrigado e até lá. Consumidor em Pauta.